Música Eu não tenho essa não, dela se livrar de mim não Ah, negocinho de folga Tem negocinho de folga não, seis horas da manhã Mandei mensagem pra ela, amiga, vamos ali comigo Aí ela, mas não sei o que eu falei Ai, não interessa, amiga, só levanta e vem E se arruma e vem Ai meu Deus, pronto, e aqui está Ela que não tem negocinho de folga não Nós já estamos aqui Numa quarta-feira de calorzinho, né Em Juazeiro, Bahia Estamos juntinhas Um ótimo dia pra você que está aí do outro lado Como é? Canta aí Prepara pro meu inglês 16h24, concluindo os compromissos dos dias Bora pro cartório A gente veio cantar na Copa Eu posso dar isso pra seus alunos Hoje, aqui em casa, a Petrolina tem o meu gente quer E hoje, se não com a Petrolina, a gente veio lá que apresentam A gente tem esse caracol E hoje, se não com a Petrolina, a gente veio lá que apresentam A Petrolina tem o meu nome A Petrolina tem o seu nome A Petrolina tem o seu nome A Petrolina tem o seu nome Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não convide demais E se nascer o cara certo pra você A tua dor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não convide demais E se nascer o cara certo pra você A tua dor, não sai da minha vida nunca mais Tem a classe, rapaz! O que eu tenho que provar A tua dor, não sai da minha vida nunca mais E se nascer o cara certo pra você A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais A tua dor, não sai da minha vida nunca mais É desisto, tem que aceitar Meu coração e não deixa não Se vai de novo, meu furo Só a vida pode errar A cabeça a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor, você pensa numa lindada E agora a gente não consegue dizer nada Adeus! Só a vida a gente se perdeu pelo caminho Eu penso no seu lado, eu penso no meu rio E agora a gente não consegue dizer nada Adeus! Adeus! Entregando tudo Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Pra você